A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão deu início nesta quarta-feira ao 29º Congresso de Rádio Difusão. O evento vai até esta quinta-feira com o tema Rádio e Televisão, para todo mundo, em todo lugar. O Congresso reúne profissionais de comunicação e executivos do setor de todo o país para discutir avanços e desafios ligados às mídias de maior alcance entre os brasileiros. É um grande congresso de rádio e exclusão, englobando TV e rádio. Há quatro anos que não fazíamos, esse é um congresso que a BERT faz a cada dois anos. A pandemia nos impossibilitou fazê-lo em 2020 e a BERT está muito orgulhosa de estar fazendo esse congresso agora, neste ano aqui, porque nós temos várias comemorações. Nós estamos comemorando os 100 anos de rádio no Brasil e os 60 anos da BERT. Aproveitamos para... colocando todos esses assuntos de rádio e televisão e também lembrando da Semana de Arte Moderna, que também fez 100 anos esse ano, em 1922, nós estamos fazendo uma grande exposição de rádios capela no Museu Nacional. Rádios esses que foram pintados por artistas plásticos de todos os nossos estados. Ficou uma exposição muito linda, vai até o dia 30 de dezembro. E eu acho que, depois de quatro anos, é muito importante esse encontro dos rádios fusores, para que eles possam trocar ideias, experiências e, principalmente, mostrar que o setor continua pujante. O SBT é apoiador do evento, com participação direta em algumas palestras, como credibilidade, o jornalismo profissional, a bem da verdade, e, em competição, o cenário da concorrência e as barreiras e assimetrias de regras no ambiente de mídia. Para nós é um privilégio e uma honra poder fazer parte. A Rádio Difusão tem um papel tão essencial na nossa democracia, na nossa cultura, e estar aqui junto com outros participantes da Rádio Difusão, para nós é sempre muito bom trocar ideias, defender o setor. E também eu gostaria de aproveitar, para parabenizar todos os profissionais da Rádio, que está completando 100 anos, e todo mundo da Abert, que está agora completando 60 anos, contribuindo para a Rádio Difusão no nosso país. A Abert é, primeiro, uma entidade que representa e congrega mais de 3.200 associados, representando a força da Rádio Difusão brasileira. Emissoras de rádio e de televisão que cobrem o território inteiro, que chegam a praticamente 100% de todos os lares, com informação, com entretenimento, com conteúdo de qualidade, com conteúdo crível. E é muito bom poder estar reencontrando os empresários, os executivos do setor, após uma pandemia onde a gente não pode se encontrar fisicamente, e voltar a debater temas extremamente relevantes, especialmente para o momento de hoje que a gente vive. É um momento de tantos desafios que o país vai enfrentar agora, numa transição importante de governo, e ao mesmo tempo, numa transição importante de sociedade. Eu acho que o papel da Rádio Difusão continua sendo extremamente relevante, e é importante a gente estar aqui debatendo esses temas que são cruciais.